O Iso mochilando O Iso mochilando No começo era só o sonho Mochila e pé na estrada Queriam ser mochilou Mochilando, que jornada Lady Anne e Junior prontos pra explorar Criaram o Iso E começaram a viajar Vim nasce Brasil O mundo, quem diria O blog virou vídeo e o Insta é alegria Com cada passo dado Mais histórias pra contar E no Iso mochilando Céu limite pra sonhar O Iso mochilando Por aí sem direção With Johnny e Junior Juntos na missão De Minas pro Brasil Pro mundo viajar Com o Iso mochilando É só deixar rolar Agora no Youtube As aventuras estão no ar De praias, montanhas Todo canto vão mostrar Instagram Tomando seguidores a crescer Cada trilha, cada riso Tem mais gente a ver De Minas do horizonte Pro mundo viajar Pro mundo viajar Com o Iso mochilando É só deixar rolar O Iso mochilando O Iso mochilando É pequeno e eles vão conquistar É pequeno e eles vão conquistar O Iso mochilando O Iso mochilando O Iso mochilando Pro mundo viajar O Iso mochilando Cuidado acceptance PoCo